Não nos interessam os resultados da PFT, mas estamos cá para fazer um jogo, é para ganhar o nosso jogo, até para depois espetar com a vitória na tromba dos que não vieram hoje. Vamos ter que fazer adaptações por causa das ausências no make-up, pois temos menos gente para rodar no make-up. É já um clichê, que é o manel que começa na baliza. E pode-se lá acabar também. O fomão contra os fortes. Rito, tu hoje vais ter que subir para o make-up, porque tu na defesa também nunca lá estás e assim. Mas agora a falar assim, já tens que recuar menos. Agora tens que me calar, agora tens que só um bocadinho a ser. Só um bocadinho a ser. Vai começar, olha, começa o Bruno e o António, começa o Bruno e o António com os dois. Os dois a fazer cá atrás, a muralha é defensiva. Ai, é a muralha, é a muralha. Averi, queres vir tu para a lixar? A muralha, sabes o que é uma muralha? Não, vai para a xícara. Eu sabe o que é uma muralha. Anda cá abraçadão. Sabe o que é uma muralha? Eu acho que sim. É pá. Eu tirava a brota da muralha. Vai. Quero ouvir o ministro. Não quero ouvir o ministro. Não, não, não. Quero ser o ministro. Olha aí, olha aí que o fete está. Olha aí. Vai, joga o António e o Bruno atrás. O Rita vai jogar à frente deles. Sobre o centro ou este campo? Sobre este ou o outro? Atenção. Vocês façam um triângulo. Quando o António ou o Bruno subir, tu tens de ter uma consciência do tapar. O Rita, vocês os três também têm que ter atenção também ou o jogo deles acaba tudo no mesmo jogador. Não perdoe. Que é o braio. Olha aí, é teu. Portanto, esse gajo, o gajo sozinho, o gajo sozinho tem mais de metade dos gols da equipa dele. Portanto, vamos ter atenção a esse gajo que eu parei. Vocês fílem-me. Quando não tiver, não há aqui marcações individuais, mas quem tiver mais perto dele, como está bem, já sabem que é da luta que foi. O pai que é da área do dia. O André e o Flores vão convocar os três no meio campo. O Flores ajeita-se, prefere jogar mais do lado esquerdo, que o foge mais pelo lado direito. Com o Cardoso na frente. Eu e o Peter começamos de fora. Agora, atenção a uma coisa. É pá, vamos rematar, vamos entrar, vamos tentar fazer como da outra vez, entrar forte para tentar ganhar o jogo logo de início, para depois podermos estar mais tranquilos no jogo. Portanto, depois o Peter apanhar a bebis. Portanto, depois o Peter apanhar a bebis. Eu e o Peter iríamos lá a falhar a bola. André, entras pela ponta, o Cardoso está sempre atento às tuas assistências, mas sempre que puderes, remata para a Beliza. É uma coisa para ti, Filos. Tu do lado esquerdo, deixe-as a bola para o meio, remata-te. Quando eu e o Peter formos entrando, vamos entrar posição por posição. Portanto, todos os outros, tirando o que é substituído e o que é, todos os outros mantêm as suas posições. A não ser que haja alguma ordem para alguma retificação. O Cardoso, se tiveres necessidade de sair, se tiveres cansado, se tiveres necessidade de sair, porque o Figueiredo marcou, eles ganharam 7 a 2. Não interessa também, porque o campeonato já está mais difícil. O time da Aldeia, que é o último jogo deles, perderam os jogadores todos. Hoje está aí uma amostra de equipa já. O Capel foi para o Espanho, os pretos estão os dois aleijados, já não jogam mais este campeonato. Portanto, a equipa deles está disto. Portanto, vamos pensar em nós. Queremos ganhar os nossos rejogos que faltam, queremos que a nossa defesa seja a menos batida e queremos também que tu sejas o melhor marcador. São os troféus que a gente pode ganhar. Não é para bem, se os podemos ganhar, ganhemos. Quando precisares de sair, quando precisares de sair, faz o Peter ponta-de-lança. O André... Ganho! Posso sair já! Posso sair já! O André ponta-de-lança é desperdício. O André é bom, é arrancar com a bola e elevar a bola. São menos bons. Ele a jogar, Costas para a baliza, perde o trofo principal dele, que é arrancar com a bola e a finta e... Costas não é comigo, sei com o Cardoso. O Cardoso é que gosta. E gosta do sentido. Não é mais maravoso. E gosta do sentido. Mais mais costas. São todo. São todos, estão todos. São tudo. Está. Estimando.